E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado aqui até ensaiou um movimento mais positivo no embalo das indicações de ontem de uma acomodação do conflito entre Estados Unidos e Irã, indicações que até ajudaram a alavancar um desempenho mais tranquilo também do mercado internacional. Mas ao longo do dia, voltou a ficar pressionada acompanhando o noticiário. As dúvidas contam o que aconteceu de fato com o avião iraniano, que geraram um pressentimento terrível, como disse Trump, e as ameaças de um comandante quanto a novos ataques do Irã tiveram impacto principalmente no câmbio. Mas o dólar começou a subir logo após a divulgação dessa queda de 1,2% da produção industrial em novembro, que foi maior que se previa. Isso pode levar até a uma certa reavaliação do quanto a economia cresceu no ano passado e o avanço que pode ter agora em 2020. Mas o principal fator de instabilidade é mesmo a crise entre Estados Unidos e Irã e todas as implicações econômicas e geopolíticas que pode ter, sempre a risco de um acerramento do conflito, de envolvimento de outros países, alta do petróleo, reflexos sobre o comércio e o andamento da economia global. Isso está jogando até um pouco para, segundo plano, a expectativa de assinatura do esperado acordo entre China e Estados Unidos no que se refere à guerra comercial, que tem sido uma outra grande fonte de incertezas. Por mais que o mercado tente manter um tom mais otimista, a tendência, por enquanto, é de mais volatilidade. Até que se tenha um desfecho para essa nova crise e um desfecho que seja positivo, em que prevaleça o entendimento. Laerte?